Olá! Voltamos! Voltamos com a parte 2 da entrevista do Kiwi! Semana passada a gente entrevistou a Giovanna e falou sobre quando e como surgiu o colar do Kiwi. Também falamos sobre o caso atípico de ele ter escolhido duas pessoas ao invés de uma só, como a maioria das aves escolhe. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o comportamento dele, os ciúmes e o temperamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha só isso aqui, ele vem e quer saber o que é. Quer ver quando ele vai para os lugares muito altos que eu preciso chamar ele? É só eu... Na hora. Mas é assim, ó. Ciúmes de nós dois ele não tem. Como que ele é com pessoas novas, amigos, visitas, gente que ele não conhece? Tá melhorando. Até que nem hoje eu falei, tô surpresa que ele tá super calmo assim porque geralmente ele não... Não curte muito. Fica na dele. Fica na dele e ele tem medo. Porque ele é cagão. Ele tem medo, 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 medo. Tá acostumado a mais vocês, né? É só nós... Vocês recebem visita com frequência? Bastante. É. E ainda assim ele fica meio retraído. Ele fica, é. Agora ele tá soltando assim mais. Temos também a questão do temperamento, que todo mundo já sabe. Mas que é sempre interessante de falar. Em especial quando estamos abordando outra ave. O ringue nec é um pouco mais intenso na hora de se expressar. E isso às vezes resulta em bicadas inesperadas. Inesperadas pra nós, né? Porque pra eles já tava no roteiro. Em que frequência o Kiwi te bica e normalmente por quais motivos? É, meu, ele é um santo, assim. Eu não tenho reclamação assim dele. É, ele não te bica. Mas ele bica. Ai, ai, ai. Mas ele avisa. Eles sempre avisam, né? Porque no fundo eles não querem bicar. Aí eles dão uma avisagem, tipo, ah, não faz eu te bicar, né? Porque nem a gente com uma pessoa não faz eu chamar de advogado. Não faz de processão. Ele avisa e quando ele pega é... Ai, como dói! É aterramenta. É pautora. Ele faz saber. Até eu já te mandei um vídeo dele olhando a minha mão e eu falando, não bica. Ele olha a minha mão, olha pra mim. E ele vai indo bem devagarinho. E aí às vezes quando a gente começa a sinalizar pra ele não bicar, ele só passa o bico assim nos dedos. Ele vai passando entre os dedos. Que legal que tu fez esse exercício. E aí ele começa, só que aí o tico-teco dele se bate e ele... É o instinto com a razão, é tipo a razão com a emoção na gente. Ele fica... Eu quero bicar... Eu quero bicar... Tá louco! E aí a gente sempre tenta sinalizar pra ele não bicar. A gente corrige também. Então se bicou, a gente larga na hora e sinaliza que não. Vira de costas, ele enlouquece se tu dá as costas pra ele. Tu ignora e tipo, ah, morreu meu relacionamento contigo agora. Tu ferrou teu filme. Tu queimou teu filme. Tu queimou teu filme. Na natureza, eles dão as costas uns pros outros, né? É mesmo, é verdade. Quando alguma ave faz algo errado no bando, eles excluem. Então quando a gente repete o comportamento com ele, eles surtam. Ele surta, surta totalmente. E a gente tira ele de perto. E aí cessa, assim. Épocas e épocas. Época de muda de pena, estressadíssimo. Época reprodutiva, estressadíssimo. Então a gente também tem que dosar isso. Como foi a fase de rebeldia dele, lá pelo 7 ao décimo mês? Existiu ou passou desapercebida? Nossa, existiu escaradamente. A gente falou, ah, então é assim que fica. Ah, é? Ah, era isso que eles estavam avisando. Ah, tá, chegou meu dia. Eu sou bem sentimental quanto a ele. Até chorar, chorei. Falei, não vai me amar mais, ele só me bica. Eu tive a mesma sensação. Fiquei muito triste. Vale, não gosta de mim. Porque não era a dor da bicada. Era a dor do sentimento. Era esse o sentimento de, tipo, não vai gostar de mim. Eu fiquei muito triste também. E muita gente fica. E cada um tem uma solução, né? A que funcionou aqui em casa, óbvio. Bicada sempre repreendida. Isso aqui a gente nunca deixou passar despercebido. Não bica ela. Bicou, repreende, né? Não pode. A bicada não é normal. Cada vez que a gente via que ele tava estressado, ele não tava estressado por uma escolha dele. Ele tava estressado porque é a época. Então a gente forneceu mais brinquedos. A gente fez treino. O treino é a chave pro... Concordo plenamente com o que tu tá falando. Pro estresse. Dia ruim é dia de ter que gastar energia deles de uma... E o ringneck... O cognitivo fica milhão. É que nem a gente, quando alguém passa uma charadinha. Aquelas de matemática. Tu fica ali. Tu fica ali. Tu dá um alívio quando tu resolve. Aleluia, meu. Tu quer outra ainda pra resolver. E o ringneck por si só, que nem a gente tava falando, eles são ansiosos. O treino ajudou a gente muito. Inclusive no vinho. Então eu acho que o treino é mais vínculo do que a papilha. Ele deve ficar elétrico quando chega com algum material de treino, né? Totalmente. Lá ele vê de longe, ele já faz aquele ringo comprido, já fica milhão. Ele começa, ele já dá tchau, ele já começa a fazer as coisas. Aleatoriamente. Treino de recal, a gente consegue fazer ele dar uma baixada. Porque aí, cada vez que ele tá impaciente, ele vem rápido. Aí a gente, não, não pode vir. Aí ele volta pro puleiro. E aí ele fica esperando. Aí a gente chama ele e ele vem. É um exercício de muito autocontrole. Totalmente. Ele dá ansiedade, né? E tem gente que é contra treináveis. Ah, não! Nossa, recebo vários dessa no Instagram. Ué, mas por quê? Ai, porque na natureza eles não fazem truques. Fazem. Eles fazem coisas pra se entreter. Eles imitam outras áreas. Eles imitam outras áreas. Quantas vezes a gente vê até os nossos são pets imitando sons e coisa de outros. E eles aprendem truques com ferramentas, porque eles desenvolvem ferramentas na natureza pra abrir as coisas. Então isso tudo é truque. Isso tudo é estímulo cognitivo pra eles. Então o treino é mil por cento positivo. Você já passou por algum momento ou fase mais difícil ou crítica com ele em relação ao temperamento além da fase rebelde? Foi a muda severa de penas porque ele teve tanto canhão na cabeça que eu fui fazer carinho e eu machuquei, eu acho. E ele ficou com pânico de mão. Sim, eu chorava. Ah, meu Deus! O que que eu fiz? Como é que eu vou reverter isso? E tal. E aí eu fui deixando a muda passar. Eu oferecia mais banho pra ele e eu via que aquilo aliviava ele. E quando passou a muda passou o medo da mão. e eu fui reconquistando ele aos poucos. Ai, que legal isso. Muita paciência, né? Muita. Tem que ter muita paciência. Por isso que muita gente desiste do ringue-neck. O número de acidentes com aves do ringue-neck bate disparado, assim. Como assim? Porque geralmente as penas aparadas bica o nosso o nosso instinto é arremessar, né? É. Eles bicam pra valer. É que nem eu brinco. Com a arara a arara não tem noção do bico que tem. O ringue-neck não tem noção do tamanho. É um trabalho diário. Durante 30, 40 anos que eles viveram. Vai ser a mesma coisa. Qual o maior defeito dele e qual a maior qualidade? Eu acho ele muito ansioso. A qualidade é que ele é muito carinhoso. Eu acho que ele é totalmente atípico de qualquer coisa. Ele é muito carinhoso. Ele gosta de estar junto. Ele gosta de ver se a gente liga a TV pra ver. Ele dorme na coberta se a gente tá com coberta no sofá. Eu noto que ringue-necks criados sozinhos eles são mais carinhosos que com outras aves. Eles são bem territorialistas. A minha vontade de ter outra ave é grande e o meu medo também. Como que costuma ser a rotina de interatividade dele? De manhã antes de sair pro trabalho. Então 7 horas a gente levanta eu solto ele pra a gente monta as comidinhas dele ele fica solto nesse processo. Boto ele no viveiro e vou trabalhar. E a gente retorna as 18 horas. Aí a gente chega as 18 das 18 às 19h30 a gente torra a energia dele e 19h30 ele vai dormir. Aí no final de semana vocês mudam a rotina de forma mais sutil pra não estressar tanto. E ele é acostumado com essa mesma rotina a vida toda. Por isso que o viveiro dele é grande por isso que tem bastante brinquedo e bastante comida. E no final de semana quando a rotina muda estressa. a gente acompanha ele pela câmera. A gente sabe os horários que ele dorme e os horários que ele come. E quando a gente tá em casa a gente percebe que ele quer fazer as mesmas coisas. Então dá perto do horário de dormir e ele meio que chama a gente pra botar ele dormir. Ele quer ir pra um lugar quietinho. E rotina não é fazer tudo igual sempre. É saber o que pode ou não acontecer naquele dia. A gente fica mais tranquilo quando sabe o que vai acontecer. Eles também. Rotina não precisa ser necessariamente igual mas saber o que vai acontecer. É sabendo reconhecer já tá bom, né? Exatamente isso. Agora sim, finalizamos essa entrevista com chave de ouro pra que vocês tenham a possibilidade de conhecer outro ringneck num contexto que não seja só o meu. Espero que vocês tenham gostado do Kiwi e tudo que abordamos em volta desse mocinho. Conforme a sua dona já me disse é amoroso, fofo, brincalhão, surtado, birrento, maluco, manhoso, estressado, esqueci mais alguma coisa? Bom, tudo que puder ser ele é. Uau! Lindão esperto. A asa do ringneck é tão bonita quando ele fica assim posudo, né? Parece um coraçãozinho. Ai, que gostoso. Ai, que bonitinho. Ai, o Lelê! Que lindão! Que sovaco bonito. Tô cabecinha inchada ali. Posso fazer um carinho? Vai brincar de novo? Tchau, tchau.